Frequência 93, Mara, Maravilha! Muito bem amigos da El Shaddai FM, estamos começando mais um Frequência 93. Como sempre trazemos uma pessoa muito especial para a gente conversar, para você saber da vida da pessoa, para você saber de tudo o que se passa com ela. Hoje temos uma pessoa para lá de especial, nós estamos acostumados a vê-la nos programas de televisão, cantando, enfim, fazendo a animação das nossas crianças e hoje temos o prazer de termos conosco a Mara Maravilha, uma maravilha de Deus que Deus nos deu de presente e hoje está aqui para a gente bater um papo. Boa tarde Mara. Boa tarde Cid Mangabeira. Mangas gostei, gostei, gostei. Muito boa tarde. Tem volta, essa tem volta, tá? Ah é, né? Estou esperando, estou na expectativa. Estou aqui na El Shaddai com todos vocês que estão sintonizando, está todo mundo ligadinho, a dona de casa, né? É verdade, é verdade. Corre para lá, a criança chegou, e lava a roupa, e passa, e arruma. A criançada também, que não para quieto. E quando a criançada chega, ela fala, senta aí, vamos escutar a Mara. Olha, a nossa entrevista vai durar um pouquinho de tempo, só umas cinco horas. Só? Coisa pouca, coisa pouca. Então, pega a lição de casa, senta aí, vai fazendo e vai ouvindo. Para um pouquinho, né? A adrenalina. E a galera jovem, que está aí no carro, motorista, que está aí no trabalho. Estou super feliz, você está ligado aqui na El Shaddai. É isso, quase não saiu, hein? Bom, Mara, é interessante, a gente vai querer saber sobre como você encontrou o amor da sua vida, o grande Deus. Mas antes disso, eu acho interessante, eu tive uma época que eu estava em São Paulo ainda, eu liguei a televisão, de repente estou assistindo o programa de um rapaz lá, o Raul Gil. E eu vi uma moça moreninha chegando lá com a mãe dela, assim, e falei, rapaz, chegou lá, toda animada. Cheia de babado. É, toda animada e tal, falante, bem falante. E eu falei, isso aí tem futuro, isso aí vai dar coisa aí. Eu cheguei, eu me lembro, Cid, eu sou da Bahia, cantando assim, de São Salvador, a Mara. Conhece? Ah, não, só conheço a Angélica, a Xuxa, a Mara não conheço. A Mara era o seguinte, ela chegou lá, o cara falou assim, a Maroca, ela falou a Mara Maroca. E eu cantei essa música de São Salvador, eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor, não lembro não. Lá estava a Mara cantando. Ainda tinha assim a franginha toda repicada, ela achou tãozinho chororó. É tipo cabelo de manga chupada, quando a pessoa fala assim. Já deu, um a um, tá? Um a um. Já sei que vai vir coisa por aí, tá? Tem coisa aí. Mas aí, Mara, como é que foi a sua trajetória de lá pra cá? A partir daquele programa pra cá, o que aconteceu na sua vida? Ah, muitas coisas. Como se deu a sua entrada pra televisão, pra música? Bem, olha, eu vim de uma família muito simples, pobre, do interior da Bahia, uma cidade chamada Itapetinga, onde você engata a segunda, a cidade já ficou lá atrás e tem 10 minutos. Uma coisa, uma coisa. A mesma rua de entrada e de saída, mais ou menos por aí. Isso, aquele ator Marcos Palmeira também, vou morar por ele, que ele é da mesma terra minha. É mesmo? Isso. Por quê? Coitado que agora ele está aqui no Rio, deve ter a maior saudade de lá. Terra boa, baiana, sabe como é que é baiana, né? Deve ter a maior saudade de lá, né? Todo mundo, brasileiro, o mundo todo tem que ser de Jesus. Mas você não tem sotaque não, por quê? Não, não, só um pouquinho, uma bará, uma carajé, eu gosto, né? Então, eu saí, a minha família é muito grande, a minha avó teve 10 filhos. Não tinha televisão, imagino. E entre os 10 tinha a minha mãe, que é a mais velha, né? A mais velha de todos. Minha mãe me teve com 15 anos, com 15 anos, e se separou do meu pai, foi pra capital do estado da Bahia, de Salvador. Eu tinha ainda por volta de mais ou menos de uns 5, 7 anos. E já veio um trauma comigo, da separação dos meus pais. Então, eu odiava o meu pai. Tudo bem, foi passando o tempo, e isso foi se alimentando, o drama e a tempestade no copo d'água, né? Fui pra Salvador, minha mãe se casou de novo com meu padrasto, uma pessoa... E, olha, meu pai já era evangélico, batista, se eu não me engano, né? E o meu padrasto agora também já é evangélico. O caminho de Deus é perfeito, né? É verdade. É incompreensível aos olhos humanos, mas pra ele tá tudo quebra-cabeça encaixado. E eu sei que comecei ainda pequena, trabalhando em televisão. Por volta de 10 anos, eu já tava contratada pela TV Itapuã, ganhando meu dinheiro, pagando a minha escola, meu padrasto também ajudando bastante. Minha mãe sofreu muito pra ficar comigo. Aquele processo de advogado, justiça, direito, sabe? Que a minha mãe, que tinha, mas o meu pai queria também. E teve toda aquela novela. Aí comecei a ganhar meu dinheiro, a ser reconhecida a nível regional, na Bahia, na TV Itapuã. As pessoas já me conheciam como Missi Mara, porque eu imitava Missi Lene, imitava... Na época, até a Gretchen, né? Que hoje... Agora imagina a Mara imitando a Gretchen. Hoje eu prefiro imitar a Gretchen e a Evangélica. O que Deus realmente passar através da vida dela. E Michael Jackson e tudo mais. Eu sei que com menos de 12 anos, eu comecei a gravar pela própria gravadora, que eu continuo até hoje, a Ema e a Odeon. Gravei três compactos. Fui pra... O telefone já tá tocando, a galera já tá ligando. Pode ligar pra gente. E olha que eu nem anunciei o telefone ainda. A gente vai dar disco, né? A gente vai dar disco. Aí vai, sim. Você tá afim de faturar meu disco novo. Que tem... Obrigado, meu Jesus. A tua luz também é minha. E tem também o Rei Davi. Aqui é o Shadai, tá dando pra você. Pode ligar pra gente. Ouvindo já tá começando, já conheci a Mara. E vai ter outras promoções também aqui, né? Não só essa de hoje, mas outras. Ô, glória. Outras se seguem. Ô, glória. Aí eu sei que eu fui contratada pelo Silvio Santos. Comecei a fazer o show de calouros. Fazer o TV Power. Power, energia, né? Com o Sérgio Malandro. E fazer muitas coisas pro Gugu, Augusto Liberato. E aprendendo. Eu cresci na televisão. Hoje eu sei o que é uma edição. Oceloplastia, iluminação, contrarregra, pró-produção, craquete, tudo mais. Croquete. Croquete também. Chicrete. Mas aí, Mara, você veio direto pra São Paulo? Aí eu sei, eu me dei bem aí na vida. Aquela garota, sabe, que saiu de uma família pobre, ela começou a ganhar dinheiro. Na época, minha mãe também, ela trouxe toda a família pra Salvador, porque meu avô tinha morrido. E ela levou, e a gente morava num apartamento, um apertamento. Um apertamento. Também pela quantidade de gente, né? Era um banheiro pra mais de dez. Então tinha fila. Quer dizer, se alguém começa uma feijoada assim mais apimentada, complicava, né? Aí complicava. Ai, Jesus. Aí eu sei que comecei a me dar bem. Nessa época, né, que eu vivia nessa situação aí que eu acabei de expor, eu era feliz. Tava ali. Mesmo. Feliz mesmo. Subia na mesa e cantava. Tava, não importava se tinha que dormir no chão. Tava nem ligando pra gente. Nem ligando. Agora me diz uma coisa. Aí eu, depois que eu me dei bem na vida, comecei a ganhar dinheiro, aí dei logo uma mansão pra minha avó, na, sabe, na zona nobre de Salvador, na Pituba, Zona Sul, já não era feliz. O dinheiro... Aí já não era mais. ... me trazendo infelicidade. Mas me diz uma coisa, como foi que descobriram essa tua veia artística? Quem foi que atentou pra esse pequeno detalhe? Ah, deixa eu dizer, é, a escova de cabelo era microfone, a escova de dente era microfone, a colher era microfone, tudo era microfone pra mim. Tudo eu queria, sabe? Por exemplo, eu tava conversando aqui, não tinha nada a ver, eu começava a cantar, tava brincando de bola na rua, eu começava a dançar. E... E daí foi? De Deus, de Deus mesmo, um dom, que o Deus dá, ele não tira, né? Não, de jeito nenhum. Ele não tira. A gente aperfeiçoa, né? Deus vai aperfeiçoando isso. Exatamente. E com o tempo, eu sei que eu fui perdendo o rumo da minha vida. A gente vai, a gente tem ansiedade de crescer, e eu... Eu cresci muito rápido em algumas coisas, eu não só estacionei, como regredi. Eu vim de uma família, basicamente, católica, eu, como se diz, né? Apostólica romana, mesmo sendo brasileira, a gente tem mania de falar que é romana, porque... Mania de importação. É, mania de importação. Aí eu sei que, como diz, né? O figurino, fui batizada, já fui batizada de novo agora, hein? Eita, nossa. Nas águas e no Espírito Santo. Maravilha. Oh, glória. É por isso que o nome tem maravilha também no meio, né? Agora tem a ver, né? Fala maravilha, agora tem, agora tem. Laranjeira, sim de laranjeira. Dois a zero, dois a um, dois a um, sem problema não. Aí eu, São Paulo, Brasil inteiro, comecei, continuei cantando pela IMAI, fui para a Argentina, me lancei como apresentadora, antes eu me lancei como cantora no Chile, na América Latina, e ia me dando bem, mansão, carro importado, dinheiro, namorado bonito, e aí? E aí cada vez mais a vida parecia que não tinha sentido para mim, eu fiquei longe da minha família toda, só vivi com a minha mãe, então me sentia sozinha, vazia, me olhava no espelho, não sabia, sabe, quem eu era, e aí cheguei até o ponto de me pedir para morrer mesmo, porque eu vivia, eu vivia um conflito dentro de mim. Tudo que uma pessoa pode almejar nessa vida visível, né, aos olhos humanos, eu almejei, sabe, é grana, é sucesso, é namorado bonito, e aí? E aí, mas estava faltando. Ah, isso a gente percebia que você tinha uma falta de uma coisa muito grande, exatamente porque quando alguém chegava no seu programa e falava uma coisa bonita, você chorava muito. O que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. É, e você chorava muito, a gente imaginava, ela está precisando muito de alguma coisa. Eu acho importante a gente, nessa vida, não vegetar, a gente tem que ter o espírito guerreiro mesmo, sabe, de força, de batalhar, não se acomodar, não parar, mas não é só por aí, a maior riqueza que a gente pode adquirir é a riqueza espiritual, e eu também, paralelamente, batalhava profissionalmente, mas eu investia muito na minha vida espiritual, sabe, eu ia à missa, eu ia à paróquia, sabe, eu não estou falando mal de católico não, gente, pelo amor de Deus, estou falando o que eu vivi, a minha experiência. Aliás, eu amo todos os católicos, todos, eu amo a todos. Tenho funcionários evangélicos e tenho funcionários também sem ser evangélicos, tenho amigos, sabe, convivo com todos, em plena harmonia. Muito bem. Isso é bom, não é isso? É sempre muito bom, não é? Exato, e eu investi muito na minha vida espiritual, então se de repente você está batalhando, até mesmo tem muitas coisas, mas se sente vazio, de repente você está atrás, conseguindo suas coisas e não está investindo no seu lado espiritual, daqui a pouco eu vou falar sobre tudo o que eu fazia antes, a nível, como se diz, religioso. Obrigado, Jesus, então, é o que para você? Obrigado, Jesus, é eu conhecer Ele mesmo, porque... Eu falava muito de Jesus, mas o meu coração, na verdade, estava longe. Vamos falar disso no próximo bloco, então? Isso. Então tá, vamos ouvir a canção Obrigado, Jesus, e você já sabe, você pode ligar para cá, 589-9310, e o risco é levar para casa o CD da Mara Maravilha. O risco é? É o risco, o risco é muito bom, né? Então tá, liga para cá, 589-9310, e a gente volta já já com Mara Maravilha. Eu andei procurando motivos pra poder sorrir, eu andei procurando caminhos pra poder andar Só achei quem me desse desprezo Eu não tinha alegria sozinha Eu achei o meu mundo vazio Ninguém pra amar Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda, um alívio pro meu coração Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Jesus, Jesus Jesus, Jesus Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda, um alívio pro meu coração E foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado eu não ando mais sozinha ou não Obrigado meu Senhor, eu te agradeço com emoção Muito bem, liga 589 9310 e concorra ao CD da Mara Maravilha Só que não é só o CD, também tem um pôster pra você Obrigado meu Jesus, a tua luz também é minha Obrigado eu não ando mais sozinha Frequência 93 Mara Maravilha Voltamos com Frequência 93, batendo um papo com Mara Maravilha E cite Macaxeira Macaxeira E com pimenta né Renatinha Macaxeira com pimenta Senhor 2 a 1, 2 a 1 Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito Jesus dá o Espírito de alegria né, de felicidade É verdade, é verdade Senhor manda um raciocínio pra mim também que eu quero devolver isso aqui Se o Espírito de Deus se move em mim, eu brinco como o Rei Davi É verdade, é verdade Bom gente, essa frequência hoje está prometendo hein Me pegou por vítima hoje a Mara Bom, Mara, falamos sobre o seu início de carreira, sobre a sua vida, sua trajetória até chegar hoje Obrigado Jesus, é uma música também que já fez parte aqui do nosso Louvor 10 As 10 músicas mais pedidas Essa música é tua, não é? É, da minha autoria junto com o Beto Ramos E essa música cai assim como uma luva mesmo Não só na minha vida, no meu momento, das minhas mudanças Que a gente está se convertendo a todo dia É, a todo instante, isso é um processo né Mas como na vida de muita gente que vive aí né, na ilusão desse mundo Eu vivia em ilusão, eu falava da paz, mas eu conhecia literalmente a guerra dentro de mim Aí você pergunta, como é essa guerra? Porque eu tinha que aparentar uma coisa que eu não tinha Você tinha que passar uma alegria, tinha que alegrar nossas crianças, motivar nossas crianças, mas você não tinha isso Eu tinha que anunciar algo para os outros que eu mesma não conseguia comprar para mim Então eu tinha que falar da felicidade, mas eu estava triste dentro de mim Era a sua busca dela então? Isso, eu acabava de fazer um show com às vezes 100 mil pessoas, como eu já fiz até na quinta da Boa Vista aqui Mas me senti uma pior criatura do mundo, sozinha E essa foi uma busca Eu sempre quis ser muito fiel com o meu público e comigo mesma Mas já existia uma infidelidade dentro de mim porque eu não era fiel comigo Entende? E eu sei que foi algo que se eu tentar descrever o que Deus está fazendo por mim Que Ele quer fazer por você também que está ouvindo É indescritível Eu vivia, mas eu não tinha vida Era bem isso Aquela vida, sem a vida que de repente é o que você tem hoje Quer dizer Eu pensava que as pessoas gostavam de mim pelo que eu era, pelo que eu tinha, por interesse E hoje? Hoje não, hoje as pessoas podem até gostar de mim por esses interesses Mas não é mais uma preocupação Mas eu falo assim, eu tenho misericórdia, entendeu? Mostra a realidade, porque o meu nome não tem poder, mas o nome de Jesus é a própria força, é o próprio poder Hoje eu não julgo as pessoas, sabe? Eu oro por elas, porque eu também tenho meus defeitos, eu continuo tendo meus defeitos E perfeito mesmo só Deus, né? Por exemplo, as pessoas que estão ouvindo e que de repente não são evangélicas Não é religião que salva a gente, não é igreja, não é pastor, não é papa, não é padre É verdade, concordo plenamente É só Jesus Porque eu já tive experiência na própria Argentina Eu queria me confessar com um padre, mas eu nunca cheguei a fazer a primeira comunhão Nunca tomei a hoxa, amém, Jesus E ele falou que não, não pode ser, porque não insiste na primeira comunhão Isso é algo que acontece na burocracia da igreja católica Isso eu não estou mentindo, não estou dizendo algo que eu tenho opinião É algo que realmente é o que acontece Se você não faz a primeira comunhão, você não pode conversar com um padre Só que hoje eu converso com um amigo, que é um irmão Eu me desabafo, sempre estamos falando de Jesus A hora que eu quero me ajoelhar, três horas da manhã, ô glória A gente acorda no hotel mesmo, sabe? Começamos a orar, meu Deus, não tem hora marcada Eu não enfrento fila de NPS para falar com ele E eu sempre fui assim, gente, eu me investia muito na minha espiritualidade Eu tinha pirâmide, gnomo, trevo, o talismã, astrologia Fui muito ligada à astrologia, entendeu? Mitologia, Apolo, a força do sol, Diana, a força da lua Gato, gato pelo signo de peixes, pelo ascendente, pro inferno astral Era um assalado, tem isso, inferno, paraíso astral, tem tudo isso E eu caía nesse 7 e 1 legal do mundo De repente você cai nesse 7 e 1 do mundo O que mais? E outras coisas, a hora do anjo, da Mônica Nossa, eu abria tanta boca, parecia que eu nunca Graças a Deus, nunca manifestei, né? Graças a Deus mesmo, porque eu já fui liberta Estou liberta, eu creio nisso, entende? Mas parecia que ia literalmente baixar um santo em mim Porque quando eu começava a meditação da Mônica Que ela indica o anjo, Ariel, Mitzael, do Pinel Leva a gente pro Pinel Eu gostei do Pinel Leva a gente pro Pinel Eu vivi isso, gente, com todo respeito Ela tem a inteligência dela Muito, ela é muito inteligente Mas foi o que eu aprendi com ela Eu começava a abrir a boca Incenso da espiritualidade Incenso da saúde E isso só me levava, sabe pra quê? Pra loucura Depressão Depressão total Eu tive um vício Eu fui dependente de moderador de apetite Remédio que essas modelos, artistas tomam bastante Pra manter a forma Umas vão pra lipoaspiração Hoje o pessoal tá olhando esse negócio com um pouco de reserva Esse negócio de lipoaspiração, né? Isso É meio perigoso E por exemplo, não adiantava Eu não me libertava do vício Eu não mudava Eu não mudava Eu não enxergava Eu tava com os olhos fechados Literalmente Eu tinha minha imagem Eu beijava a imagem Sabe, eu era religiosa, gente Eu nunca mexi com, por exemplo Mesmo sendo baiana, nordestina Eu fui caluniada por ser macumbeira Que eu tinha feito macumba Pra matar a Angélica Nunca mexi com isso Isso me abalou muito também Hoje eu não guardo mais mágoa Eu assisto o programa da Angélica Dou até risada com as gracinhas que ela fala Oro, ô Senhor Mostra Mostra o verdadeiro sucesso Mostra, entendeu? O verdadeiro êxito que é ter o Senhor Porque muito mais tem pra oferecer a Deus, né? E esse lado todo meu espiritual que eu tive De repente, o que você faz? Você acredita em Cosminho? Cosminho e Jorge Aí cai do cavalo Eu já conversei com gente que acredita mais em Jorge São Jorge do que no próprio Jesus Agora você vai brigar com essa pessoa? Não Não, não é por aí Você tem que orar Às vezes você não tem nem que falar muito Você tem que ficar em espírito orando Porque aí você levanta um assunto Coloca o nome de Deus em bate-boca Eu não tô aqui pra colocar Sei que tem gente que duvida da minha conversão Entendeu? Eu sei que tem gente do meio evangélico E gente do mundo também que fala Isso é fogo de palha Olha, eu tô pra agradar a Deus Eu não tô pra agradar o homem Eu sei o que Deus tá fazendo por mim Eu sei o que é deitar a gente E dormir, eu não dormia Eu não dormia Eu literalmente me dopava de remédio Parte dessa droga No dia seguinte acordava o problema Tava lá do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito Que saia daqui do Brasil Ia pra outro país O problema ia comigo Ou seja, se não venceu o problema Ele tá sempre atrás de você Isso, então a minha vida espiritual foi essa Católica e esotérica Isso é uma coisa pra mim Eu conheço, temos também a Xuxa Que a gente percebe que ela enfrenta o mesmo problema Até o mesmo problema que você enfrentava Por exemplo, a Xuxa teve um show que eu fui Sétimo Sentido Que eu fui convidada dois anos atrás Lá em São Paulo Que no camarim dela tinha sal grosso Tinha, dentro da água pra beber Tinha pedras pra cristalizar Na época eu também acreditava nisso Eu também acreditava Porque era ametista Porque era a pedra que traz energia tal A árvore da... A árvore, sabe? Essas árvores que traz fortuna O saquinho do dinheiro Então tudo A gente... Pelo menos eu acreditava E ela ainda acredita Mas eu creio Você tem contato com ela ainda? Hã? Você tem contato com ela? Olha, depois que eu me converti Infelizmente Eu ainda não tive a oportunidade Mas eu creio que eu vou ter E eu já vejo com os olhos da fé Que ela já está convertida Sabe? Pelos olhos da fé mesmo Porque ela merece Todos nós merecemos Mas eu tive a oportunidade De conhecê-la um pouco mais E ela... A gente nasce também Com... Deus já dá Pra nossa índole Eu penso assim, né? Se tiver de mudar de opinião Ele vai mudar E ela tem uma índole boa É isso a gente percebe Ela tem uma índole boa Não que eu seja materialista Mas a Xuxa Sabe? No começo Quando a gente estava se conhecendo Ela me enchia de presentes De roupas e roupas Malas de roupas Não pra mim Talvez eu também fazia isso Pra conquistar a pessoa Eu enchia de matéria Entende? Ela me conquistou Seria uma coisa de carência Não foi pela matéria Foi pelo ato dela Sabe? Querer me conquistar E hoje mesmo Tando distante Às vezes até Levantam fofoca Porque eu falei A Xuxa merece Ter um homem de Deus Fazê-la feliz Fazê-la feliz E reciprocamente Sabe? Procriarem Ter filho mesmo Gerar um filho Porque ela não vai precisar Fazer esse método de Disseminação artificial Isso Aí já falaram Não, porque a Mara Falou da Xuxa É o que eu desejo pra ela O que eu quero pra mim Eu desejo pra ela Eu desejo um dobro pra ela Pra Angélica Pra todos, sabe? Que estão me ouvindo Pra faxineira Porque pra mim Eu não sou melhor do que A empregada doméstica A Xuxa Não é melhor do que O gari, entendeu? Porque os olhos de Deus É assim Pra sociedade Infelizmente não Porque a gente vive no mundo A gente não vive no céu A gente quer viver no céu Sabe? Quem tem Jesus Até desfruta um pouco Dos prazeres Que a gente vai ter lá Nas ruas de ouro No mar de diamante Paredes de pedras preciosas Como diz a palavra Mas a gente vive ainda aqui Sabe? No planeta Terra É verdade Ter Jesus Tá aí Tocou um assunto interessante Ter Jesus Quando foi que a Mara Começou a ter certeza De ter Jesus? Como se deu o seu encontro Com ele? Cid Eu passei Pelos processos, né? No disco Curumim Eu sou Curumim Eu regravei Da oficina G3 Naves Imperiais Somos como naves imperiais A serviço do nosso rei Nosso comandante é Jesus Cristo Filho de Deus Aleluia Isso foi uma época Olha como Deus vem Sabe? Num tempo que pra gente A gente fica ansioso, né? Poxa, demorando Tá demorando Até desistir Fulano da minha família Meu marido não se converte É desistir Lavei as minhas mãos Põe os braços Ele se quiser Agora que vai sozinho Nada Olha, Deus foi tão paciente comigo Gente, que eu falava Crente Eu não me lembro de ter falado Eu quero morrer Mas eu não viro crente Tem artista que fala assim, né? Mas eu falava Crente que tá abafando Eu quero distância Esse povo vem É tudo careta Tudo doido Sabe? Porque vai atrás Das ideias Desses pastores Dos bichos Tô fora Eu falava mesmo E olha onde você veio parar, hein? Isso No começo No começo da minha conversão Eu tinha vergonha De falar Não, eu tô conhecendo Tô ficando bem Tô sentindo a diferença Mas eu não preciso falar Falar pra ninguém Sabe que eu Agora tô virando crente Porque crente até o diabo Acredita também Sem dúvida Sabe, né? Que Cristo existe Que tô virando evangélica Cristã Eu não preciso falar, não Então tem gente que fala Ela tá querendo se promover Gente Não é querendo se promover Ela tá querendo influenciar Ah, influenciar Quando eu fiz a playboy Vocês acham que eu não tava influenciando? Vocês acham que a Carla do geração Não tá influenciando a criança Botar o bumbum pra trás E dançar igual a ela? E eu que falo de Jesus Eu não tô influenciando As crianças saberem Que o nosso rei Que o nosso senhor Que o nosso general é Jesus Eu tô querendo influenciar? Tô querendo influenciar mesmo Eu não vou fazer meio termo É pra eles que Jesus não chamou De pregar o evangelho a toda criatura Então É uma forma de pregar Essa é o que Deus coloca no meu coração E eu não tenho vergonha hoje Sabe, enfrento muitas barreiras Muitos preconceitos Mas nenhum deles Abalam o meu humor O meu coração O meu sono O meu apetite Se fosse assim Noé teria se influenciado Pela negativa do povo Lá na época Que ele tava construindo a arca, né? Imaginou, né? É Ele, no entanto, construiu a arca Imaginou se falasse assim Não, olha O povo de Deus agora tá falando Que vai ter o dilúvio Quem ia acreditar, né? E Noé acreditou realmente Que aconteceu o dilúvio Vamos ouvir então essa canção? Vamos lá Arca de Noé com Mara Maravilha A gente volta já já Lembrando que você pode ligar 589-9310 E concorra ao CD Da Mara Maravilha Contendo também um pôster Todos os dois terão autografados, tá bom? A gente volta já já Não pode faltar o rei leão Nem o zum 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 da velha Frequência 93 Mara Maravilha Voltamos com Frequência 93 Batendo um papo com Mara A Maravilha E com o Cid Que não marca bobeira Ah, melhorou Que não marca bobeira Fiquei leve, né? Melhorou, melhorou Tá resfriado, Mara? Não Não Porque eu tomei rouquinha? Não, não Tive a impressão que você estava meia Você tá rouca? Tô, porque cantando muito, né? Você vai morrer com essa garganta, hein? Imagina Vai tirar ela, por acaso? Não Peguei de novo Pegou nada Pegou, foi fraquinha Essa foi fraquinha Olha qual a roupa da risada Não, faz isso não Não, faz isso não Não, deixa pra rir depois Deixa pra rir depois Senão você vai ficar uma rouca ainda Mara, a gente sabe que quando A gente tem uma mudança na vida Todo mundo fica observando isso Todo mundo fica pensando O que é que vai vir agora? De repente, o mundo inteiro Começou a conhecer O mundo inteiro que a gente vive agora O mundo que você vive O mundo de rádio, televisão Aquela coisa toda Esse mundo começou a perceber Que a Mara já não é mais aquela Mara Cujo significado de Mara Amargo A Mara já não é mais amarga As águas amargas A Mara já não é mais amarga São docinhas as minhas águas A Mara já não chora de tristeza A Mara já chora de um motivo diferente A Mara quando sorriu Não tá forçando o sorriso Ela tá sorrindo mesmo É diferente Como é que as pessoas reagiram Quando de repente souberam Mara agora é uma maravilha de Jesus E agora Olha, como eu já expus aqui Existem as interrogações Tanto no meio evangélico Como as outras pessoas também Como a gente denomina Do mundo Só que Como Quem chora Sou eu Então eu que vivo a minha vida Isso Eu também não posso me isolar Mas o que adianta você ficar falando Como eu vivia Falando que tava tudo bem Mas por dentro eu não tava legal E agora Que eu tô bem Sabe Ficam questionando Mas por exemplo Eu vou no No programa do Jô Soares Como você mesmo tava conversando comigo Ele mostrou ali como se fosse uma filhinha dele É o carinho maior que o pessoal tem com você A citar passagens bíblicas Na casa do Senhor Na casa do Senhor Existem várias moradas E O que eu gostaria De expor Que eu tenho no meu coração É que nós Do Do mundo Sabe Evangelico O povo de Deus A gente A gente tem que ter muito Muito cuidado Ser muito criterioso Até mesmo Pra não perder A nossa própria salvação E pensar Dez vezes Não duas Dez vezes Antes de Dispor Porque isso pode Porque isso não pode Porque Sabe isso tá certo Porque fulano A música do Roberto Carlos Fala em Jesus Mas ele também gravou Uma música Pra Aparecida Então ele não é de Deus Nós não somos ninguém Pra falar Porque Antônio Marcos Que fez aquela música Estou dando Sabe Uma opinião que eu tenho E se não tiver certa Deus também vai mudar Mas hoje eu sinto No meu coração Deus me fala através do meu coração Pra eu expor isso Ah porque Antônio Carlos Que fez aquela música Homem de Nazaré Não Como é Irmão Vamos seguir Com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Não mas O Antônio Marcos morreu Ele de cirrose Bêbado Então ele não teve a salvação Quem somos nós Quem somos nós Nós não somos o juiz Dos juízes Então você perguntou Como é que eles reagiram Talvez eles estão reagindo Assim como eu tô reagindo Querendo falar Não porque isso é que tá certo Porque isso é que tá errado Sabe o que é certo mesmo Deus O que é certo mesmo É a Bíblia Sabe Saber a Bíblia De teoria Isso Isso é um tanto quanto fácil Mas na prática A palavra se renova Você lê uma passagem Dez vezes Dez vezes Ela te cai de uma forma diferente Então Hoje o Roberto Carlos Ele canta a música pra Jesus Fala até alguma coisa da Bíblia Pra ele caiu de um jeito Ou de um dia Quando eu cantei Jesus Cristo Eu estou aqui Nos meus shows evangélicos Eu canto essa música Eu só tiro a palavra Aumentando sempre essa procissão Porque eu não acredito em procissão Então eu troco a palavra Não é procissão É multidão Entende? É um segmento assim é melhor Não porque o disco da Mara Não é evangélico Calma gente A gente não mora no céu A gente mora na terra E a terra é um mundo imperfeito Nós não somos Nós temos que seguir Jesus Mas nós não somos santos Nós somos santos Nos olhos de Deus Mas no nosso coração mesmo Nós não somos santos Pra Deus nós somos santos Porque ele é tão misericordioso Que ele passa a mão Nos nossos pecados Mas não é por aí Ficar querendo ditar Até mesmo eu Posso estar falando Coisas erradas aqui Mas não porque olha Eu não toco o disco Eu tenho rádio Evangelho que fala Eu não toco o disco da Mara Porque não é evangélico E tem rádio do mundo Que fala Eu não toco o disco da Mara Porque tem música evangélica Entendeu? Pera aí Mas não se ninguém tocar? Como as pessoas vão saber Que a Mara Não, mas eu sei que vai tocar Entendeu? Eu sei que vai dar certo Porque o que Deus dá Ninguém vai me tirar Concordo Entende? Mas vamos parar E vamos pensar No nosso coração Uma coisa É o que aparenta Outra coisa é o que é Eu estou cheia de pecados Entendeu? E você que de repente Está me julgando Está julgando O que é certo O que é errado Para e pensa Se realmente você vai atirar A primeira pedra Sabe? Se você não tem pecados O que é perfeito Para você Para você falar Olha, o exemplo é esse O exemplo perfeito é Jesus Só Só ele Não tem igreja perfeita Desculpa Não tem religião perfeita Não tem pastor perfeito Não tem bispo perfeito Não tem padre Não tem nada perfeito É só Jesus Nós temos que tentar segui-lo A gente tem que perseverar Eu acho que a grande chave mesmo Da nossa aliança com Deus É perseverar É negar a si mesmo Então nega a si mesmo O preconceito Entende? Esse meu disco Tem coisa que nem me agrada No meu disco Será que não tem coisa Na sua vida Que não te agrada? E o nosso Deus Que é perfeito Ele não se agrada também De não ter a perfeição Na sua vida Mas ele permite Porque o perfeito Ele está aguardando Para a gente Que é lá no céu Entende? Então como eles me Ah, como é que está reagindo O povo em relação A sua conversão Está reagindo assim Do jeito que eu estou falando Cheio de poréns De todavia De mais De contudo Alguns reais com ceticismo Outro já agradece a Deus Por isso Claro Porque você pergunta Tem coisa no seu disco Que não está legal Tem, mas pega um disco Também é evangélico E você vai ver Se está tudo perfeito Aí é que está Entende? E eu vejo desse jeito Eu tenho que amar a todos Eu não vou amar Só quem é evangélico Não Meu Deus Não faz distinção Meu Deus ajuda Para quem não é evangélico É verdade Agora me diz uma coisa Mara Geralmente você também Você tem prejuízos Quanto a contratos de trabalho Aquela coisa toda Não, não vou chamar mais a Mara não Que vai começar a pregar aqui Agora virou pastora É E aí, chegou a acontecer isso? Tipo desmarcar compromisso Alguém de repente Não, não chegou Não, não chegou Posso falar uma coisa? Em todos os sentidos A minha aliança com Deus Só está me favorecendo Na minha vida espiritual Na minha vida pessoal Na minha casa Eu me dou bem Com meus familiares Com meus funcionários Com a minha mãe Que eu discutia muito Minha vida amorosa Antes eu não conseguia Gostar de ninguém Hoje eu já tenho O meu coração Eu domino o meu coração Não é o meu coração Que me domina Entendeu? Antes eu era muito sentimental Qualquer coisa me magoava Qualquer coisa Já estava me deixando Seria movida pela emoção Hoje não Hoje não Hoje sabe Eu estou firme realmente No espírito Quero estar cada vez mais Estou menos do que ontem Estou mais do que ontem Menos do que amanhã No espírito É assim que tem que ser E eu só saí ganhando A nível profissional Sabe? Vou começar meu programa Na Espanha Vou fazer lá na Espanha Falando Espanhol Todo o tempo Em castellano Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Se de... Como é que vai ser agora? Pensa aí Liguem Liguem sugerindo O apelido para o Cid Tá? Eu estou indo para os Estados Unidos Cantar pela Assembleia de Deus Em inglês Tá? É mesmo Como é que você fala o inglês com sotaque? Ah, inglês eu não conto Eu não estou dançando muito bem no inglês ainda não Tá bom Agora diz uma coisa para mim, Mara Estou sabendo O Passarinho Verde me contou Sobre uma coisa Mara, escritora É, eu sou escritora Como é que esse negócio é aí? Nesse disco eu atuo como compositora em cinco faixas É verdade Tem música que eu fiz antes de me converter Que o diretor da gravadora falou Não, essa música é boa Você tem que gravar E eu lancei meu livro A Menina Engraçada Que conta a história da minha boneca Boneca de pano Que eu sempre só tive boneca de pano Eu vim de uma família pobre e tal Nunca tive as barbes Eu nunca tive boneca de pano não Ah é? Vou te dar uma bonequinha Não, obrigado, obrigado Uma bolinha Não, não é minha praia Uma bola Não, eu sou muito ruim de bola É ruim de bola Sou muito ruim E às vezes a bola está lá no cantinho dela Eu vou lá e meto o pé A bola fica Mas o pé entra na terra Olha, para os meninos Eu estou lançando pela empresa Big Toy Uma série de brinquedos Quebra-cabeça Dois quebra-cabeças Né? Da Menina Engraçada Em uma da Arca de Noé Legal Com os bichinhos Com elefante Com girafa Com zebra Então E tudo mais Tem o jogo ecológico Que é do País De Mara Maravilha É uma outra coleção minha literária Que agora a gente passou para o brinquedo E essa coleção tem a Mariara Que é uma índia A índia curumi Que também é um personagem do meu programa Tanta boneca Menina Engraçada É um personagem do meu programa Ela fala tudo em rima Ela fala assim Que nós, nós, nós Sabe? E a Mariara fala assim Bonitinho Eu sou uma índia Tal Eu gosto das coisas direitinho Fazendo beijinho tudo Fazendo beijinho tudo É Fazendo Essas obras minhas literárias Elas também estão virando personagens E estão virando brinquedos Brinquedos também Tá? Tem lancheira Tem o meu disco Tem o meu programa De segunda a sexta Terça, quarta, quinta Segunda a sexta Das três por enquanto Até as quatro Porque eu vou querer mais tempo Ano que vem Em nome de Jesus Podem orar por isso E vai ter E vai ter Tá ligado Vai ter sim E pela TV Record Que é onze, né? Onze É o onze que é onze Canal onze Não, não Que é o treze Treze, né? Onze USBT Isso Então eu tava na SBT E pulei por três agora É Subiso É o dois Isso E falando até mesmo na Record A gente tava conversando sobre Record Sobre SBT Sobre Globo Olha, gente Eu tô muito feliz na Record Eles me oferecem tudo Que eu tô realmente precisando Auditório Estúdio sem auditório Externa Prós-produção Tudo, tudo Eles me tratam com o maior respeito Com a maior consideração profissional E fazer sucesso na Globo É fácil É Globo, né? É Globo É Até a cadela da Priscila Na TV Colosso Fez sucesso É verdade, né? Até a Priscila fez Quero ver fazer sucesso Na Record E eu creio que eu vou fazer sucesso Na Record Assim como eu consegui fazer Com a força de Deus Antes de conhecer esse Deus vivo Que não tá mais preso na cruz Entendeu? Que não tá mais ensanguentado Mas tá de braços abertos Me abraçando todo o tempo Eu já fiz sucesso E agora que eu tô com ele Eu creio que a glória da segunda casa Vai ser maior do que a da primeira Concordo E eu vou lutar pra fazer sucesso Na Record Quando eu comecei no SBT Não tinha nem camarim Não tinha microfone sem fio E a Record já tem tudo isso Tá bom? E eu não tenho medo de trabalho De quando o seu Deus É o Deus do Rei Davi, né? É o Deus do Impossível Ele tem que provar Que ele realmente é o Deus do Impossível É o Deus que pegou Aquele menininho lá no campo Lá e tal E transformou no matador de gigantes E o homem maior Rei de Israel, né? Isso, baixinho Vamos ouvir? Tá me chamando de baixinho também? Mais uma É que nem o Davi É que nem o Davi Vamos ouvir o Rei Davi E depois a gente volta Com a volta que eu vou dar pra Mara Aqui, lá vai ver só 599310 E você está concorrendo ao CD E ao posto da Mara Autografado E a gente volta já já E se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto Eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto Eu canto como o Rei Davi Aleluia Aleluia E se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei Davi E se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi Aleluia Aleluia Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Aleluia Se o Espírito de Deus se move em mim Eu brinco como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu brinco como o Rei Davi Eu brinco, eu brinco, eu brinco como o Rei Davi Eu brinco, eu brinco, eu brinco como o Rei Davi Aleluia E aí, criançada, sabia que Davi era pequenininho, assim, igual a vocês? E com a força do nosso Deus, ele venceu um gigante! Aleluia! Cantando comigo! E vem com Josué, o tal em Jericó, Jericó, Jericó! E as muralhas caíram! Aleluia! E vem com Josué, o tal em Jericó, Jericó, Jericó! E vem com Josué, o tal em Jericó, e as muralhas caíram! Aleluia! Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi! Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi! Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi! Eu brinco, eu brinco, eu brinco como o Rei Davi! Aleluia! 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 Frequência 93 Mara, maravilha! Frequência 93 Mara, maravilha! Muito bem, voltamos com Frequência 93, batendo um papo com Mara, maravilha! Se você quiser o CD da Mara, junto com um pôster autografados, os dois juntos autografados, você pode ligar para cá pelo 589-9310. O risco que você corre é exatamente esse, de ter em casa a Mara, maravilha! Gostou do risco, né? Aham! Não vai repetir que isso é meu! Por quê? É meu, é meu, é meu! Registrado e tudo! A galera está ligando? Liga logo, fala o número direitinho! Não vou falar não! Fala aí, fala para mim! 589-9310! Pronto, está falado! 589-9310! 9310! Daqui a pouco eu vou dar o telefone do meu escritório! 93 é o prefixo 10 e a nota que todo mundo dá para lá! Aproveita logo e dá o meu telefone também! Fica à vontade, Joana! Mas não vai ligar para mim, tá? Hã? Não vai ligar para mim! Então tá, não vou ligar também! Não, ligar sim! Não, não vou ligar mais não! Tá bom, não vou falar não! Não adianta chorar também! Gente, para de ligar aqui dando sugestão para o apelido do Cid! Não, não, não! Gente, eu tenho que dar a volta! A Mara está me devendo duas! Ela já me aprontou muito aqui hoje! Ai, ai, ai! Está me devendo duas! Liga assim, liga assim! Vou fazer um caruru para você! Fazer o quê? Um caruru! Eu sou evangélico! Sou evangélico! O que que tem? E o baiano come, ó! Não é comida de... De espalho, não! Não sei o que que é isso! É feito de quiabo! Feito de quê? É feito de quiabo! É sério? É, é! Com a pimentinha, com arroz... Mara, nós estamos na hora do almoço! Eu não almocei ainda! Não, não tem problema! Estou com fome! Olha, eu sou baiana, eu como essas comidas, porque não pode comer, não é? Pode, claro! Deus não me falou, me proibiu de comer isso, não! Pode, pode, sim! Mas é porque eu não sabia o que que era! Deus não está me convivendo de comer essas coisas da Bahia, não! E eu sei lá o que que é caruru, rapaz! Ah, é! Se bem que a agulha é pecado, viu? Então, vamos... Como? Mara, como surgiu a ideia de gravar reluz? É uma forma de expressar a sua conversão? Olha, esse disco, ele fluiu, ele reluziu, assim, muito sutilmente, tranquilamente. Esse disco foi o mais fácil de fazer. Por quê? De toda a minha carreira. Porque antes era o seguinte, um montão de reuniões pra seleção de músicos, repertório. Foi de uma vez só. Eu gostaria de ter gravado um disco todo evangélico. Deus conhece o meu coração. E sabe o próximo vai ser? Exato, não, mas ele tem o caminho dele, né? Tem, tem. As coisas se resolvem. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas o jeito dele, mesmo aparentando não ser o perfeito, é o perfeito. Se foi assim que ele deixou eu sair, porque é assim que tinha que ser. Com certeza. Aí eu perguntei pra Deus, por que que eu não gravei um disco todo evangélico? Eu queria uma resposta dele. E ele realmente me consolou. Ele falou, olha, não estou chamando ninguém de tolo, não. Fazer de tolo pra ganhar os tolos. Então, a pessoa que vai levar o meu disco, por causa de uma música, Shopping Center, que eu gravei uma música chamada Shopping Center, ou por causa de uma outra música, Gato Ladrão, né? Que é uma musiquinha assim bem infantil. Ela vai levar, querendo ou não, a semente, a palavra. É, porque ela vai encontrar Obrigado Jesus, Vida Zir. Isso, isso. Vai encontrar a música que fala, é, quantas vezes amigos bateram as portas pra mim. Então ela tá ouvindo, né? É, se liga rapidinho e vem brincar comigo, na nossa turma. Todo mundo é amigo, só tem um sorriso. E vem brincar com a Mara Indense. O filho tá lá, curtindo o filho de três anos. Daqui a pouco o disco começa de novo. Quando ela se dá por despercebida, ela tá pensando naquela letra que fala isso. Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim. E ela pode se identificar com a palavra e falar, poxa, é esse Jesus que eu tô precisando. Então, Jesus é o remédio, gente. Ele tá aqui pra curar os doentes. E os doentes, a maioria, não estão dentro da igreja. Falar de Jesus na igreja é uma maravilha, né? Todo mundo no mesmo espírito, o fogo cai mesmo, né? O fogo cai assim e, nossa, é pentecostal. Só que falar de Jesus aí no mundo, é esse o meu ministério. Eu espero a compreensão, a sabedoria, realmente que vocês deixem o Espírito Santo formar a opinião de vocês. Não o lado humano formar a opinião de vocês. E que todos os meus irmãos, né, evangélicos, apoiem esse meu disco. Porque eu creio que vai ser também, não só o mais fácil que eu fiz, em todos os sentidos, a nível fotográfico, a nível de colocar voz. Em cinco dias, eu coloquei todas as vozes. É isso. É, o pessoal também da gravadora tá apoiando. Sabe, o pessoal da gravadora, muitos dos divulgadores nunca entraram numa rádio evangélica. Hoje estão tendo oportunidade. Estão conhecendo o mundo evangélico, sabe? Que é um mundo grande em todos os sentidos. A nível até comercial também. Isso tudo é o poder de Deus se expandindo. Então, não vamos deixar o inimigo tomar conta, né? E colocar preconceito, ah, porque é o disco da Mara, ah, porque é a Gretchen, ah, porque é o Jesse Valadão, ah, porque é o Nelson Nédio, ah, mais bem, não sei o quê. E aí a gente vai restringir o espaço de Deus, né, por aí que ele quer. E Deus num Deus não é limitado? Que vocês apoiem esse meu disco, literalmente eu tô pedindo isso, porque... Porque eu pretendo realmente cada vez mais ter mais espaço no meu disco pras músicas evangélicas. Por falar em música, o seu disco, um espaço maior pra ele, a gente imagina, a gente vê o seguinte, o disco não tem só música pra criança... Não, porque só termina no meu raciocínio, o Cidio, você para e pensa. Eu gravo uma música evangélica, a gravadora vira e fala, tá vendo? A rádio tal não quis tocar, o resultado não foi legal, então não adianta nem você gravar. Entendeu? Agora, pô, não, você viu o resultado que deu? Todo mundo executou, todo mundo gostou, todo mundo adquiriu, foi um sucesso. Não só vamos gravar mais músicas, como vamos contratar o artista, sabe, da Linus, da... MK? Da MK também, investir, e os cantores evangélicos terem espaço também nas gravadoras do mundo. Vamos pensar grande, assim como o nosso Deus, ele é também grande, né? É verdade. É por aí. Deus não se limita. Exatamente. É, da mesma forma que não é limitado o estilo de música, né? E o Reluz, a música Reluz, exatamente, foi o próprio presidente da gravadora, né? Que na época nem era presidente, sugeriu, poxa, você não regrava essa música do Marco Sabino. E o Sullivan, ele teve um cuidado até de mudar uma palavra que fala assim, é, gosto, o seu corpo suave de hortelã, porque na letra é corpo suave de hortelã, né? Ele falou, não fala o seu gosto, porque o hortelã tem cheiro e tem gosto. Refrescante, né? Aquela coisa refrescante. Isso. Não vai ter nada contraditório, né? Mais do que sim, mais do que não, aí já cria dúvida, já não provém de Deus. Mas esse disco, ele... o próximo vai ser melhor do que esse, eu creio. É sempre o último e melhor, né? Sempre o mais recente e o melhor, né? Exato. Tá certo. Mara, o seu contato com o público, como é que tem sido? Ah, tá sendo maravilhoso, eu tô fazendo muitos shows, show sem ser evangélico, a maioria deles também não são evangélicos, né? Eu canto com a minha banda, o Paulinho Macuco também, de vez em quando toca comigo, já tive um pouquinho... Inclusive o Paulinho é o autor do Rei da Vida, da música Rei da Vida, né? Isso, isso. E o Pastor Manga, da Renascer também, já tive a oportunidade de cantar com ele. E fazendo show também com playback, eu faço. Se for vontade de Deus, de repente eu quiser levar Mara na minha igreja, eu vou ligar pra quem e falar com quem? Olha, na igreja, eu não cobro aí na igreja não, gente. Eu não cobro. É, isso é uma coisa que também estaria perguntado, exatamente isso. Porque tem gente que acha que porque a pessoa se converteu vai cobrar uma fortuna pra ir cantar na igreja. Não, se eu for fazer um show evangélico, eu tenho que levar meu tecladista, eu tenho que levar meu técnico, entendeu? Eu tenho que fazer um show mesmo, tem que ter luz, tem que levar o iluminador, eu tenho que cobrar, é a passagem, isso é o mínimo, é a estadia, tá? Agora, ah, porque eu levo meu disco. Ótimo, pô, vocês podem pedir o meu disco através da minha gravadora, em Maior Deon, o telefone é 286-1212, certo? Podem pedir o disco lá, 528-1212. 528-1212. Então, o pessoal é interessado, então, pode até fazer uma contra-proposta pra gravadora, oferecer meus discos, pegar os meus discos, entre em contato e eu vou na igreja. O telefone do meu escritório também, pra marcar a data é 952-84-22. 952-84-22, tá certo? Então, eu vou, no final do ano eu tô indo pra fora, pela Assembleia, já fui em Brasília, fui em Curitiba, fui em BH, pela Quadrangular, vou na Batista, em todas as igrejas. Ou seja, não existe fronteira. Não, não, não existe fronteira. Mas, de conta, Deus é Deus de todos, Deus é Deus e não tem jeito, né? Exatamente, então, pode pedir o meu disco, pode pedir a minha fita, tá? Aí eu ligo no meu escritório depois e falo que já pediu, que já tem meu material e eu pego, vou na igreja com o maior prazer, falar as maravilhas que Deus tem feito comigo todos os dias, sabe? Porque se eu for dar autoestimulho, eu tenho que dar autoestimulho diário. Porque esse negócio de ficar falando que Deus me curou no começo da minha conversão, e o que Deus tá fazendo, operando hoje na minha vida, entende? Eu tive cura mesmo, eu tive um cisto no meu ovário, foi o ponto mesmo que eu dei o primeiro passo. Ah, daqui a pouco eu conto o resto. Isso, mas quem é o autor? Quem é o autor? Quem é o autor? Quem é o autor? É Jesus. Vamos ouvir então quem é o autor? Vamos lá, do Ed Wilson, né? É do Ed Wilson? É do Ed Wilson. Mais uma do Ed. E qual o telefone que as pessoas devem ligar pra ganhar o seu CD composto e autografado? Fala aí, eu da rádio. Não, fala você. Não, fala. Eu já sei. Fala você, fala você. 5, 8, 9, 9, 3, 10. Isso, isso. Quem é que pôs tantas estrelas lá no céu? Eu sei, eu sei. Encheu de nuvens que parecem algodão. Eu sei, eu sei. Criou a chuva pra molhar a plantação Pintou de branca a linda lua lá no céu Mandou o sol pro dia quente de verão Fez o calor pra aquecer meu coração Quem deu ao mundo o som de uma nova dor, quem inventou o som divino do amor, quem com o sopro deu ao homem vida e luz, adivinhou quem respondeu que é Jesus? Quem é o autor? Quem é o autor? É Jesus, o rei dos reis, é Jesus, quem é o amor, é Jesus, nosso senhor, é Jesus. O rei dos reis, quem é, é Jesus, quem é o amor, é Jesus, nosso senhor, é Jesus. Quem é que pôs tantas estrelas lá no céu? Eu sei, eu sei, eu sei. Encheu de nuvens que parecem algodão Eu sei, eu sei Criou a chuva pra molhar a plantação Pintou de branca a linda lua lá no céu Mandou o sol pro dia quente de verão Fez o calor pra aquecer meu coração Quem deu ao mundo o som de uma nova dor, quem inventou o som divino do amor, quem com o sopro deu ao homem vida e luz, adivinhou quem respondeu que é Jesus? Quem é o autor? Quem é o autor? É Jesus, o rei dos reis, é Jesus, quem é o amor, é Jesus, nosso senhor, é Jesus. Quem é o autor? Quem é o autor? É Jesus, o rei dos reis, é Jesus, quem é o amor, é Jesus, nosso senhor, é Jesus. Quem é o autor? É Jesus. Frequência 93 Mara Maravilha É Jesus, o rei dos reis, é Jesus.